A cidade do Rio de Janeiro vive um surto de gripe desde o mês passado. A vacinação, que estava parada por falta de doses, recomeçou hoje. Nas últimas semanas, a cidade do Rio de Janeiro contabilizou mais de 23 mil casos de gripe. O surto aumentou a demanda de atendimento nas unidades hospitalares da região metropolitana. O número de pacientes com sintomas de gripe atendidos na rede municipal de saúde está quatro vezes maior que o normal, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Com a chegada de 100 mil doses da vacina da gripe enviadas pelo Ministério da Saúde na quarta-feira, a capital fluminense retoma a vacinação hoje. O prefeito Eduardo Paes solicitou ajuda ao governo de São Paulo, que de forma emergencial vai enviar mais 400 mil doses com previsão de chegada neste sábado. A recomendação é para toda a população se vacinar com as doses que estarão disponíveis nas clínicas da família e nos centros municipais de saúde. Na cidade do Rio de Janeiro, quatro UPAs foram destinadas para a triagem dos pacientes. Quem apresentar sintomas leves da gripe deve procurar uma das unidades de atendimento. De Niterói, Rio de Janeiro, Rodrigo Gomes para o Jornal da Tarde.